A atualização, eu não sei se eu boto esse vídeo no na real, se eu boto no canal D2M porque ele é todo carro, mas botaram no na real porque é feito meio nas coxas, mas para a galera saber o que está acontecendo. Olha o golfe aqui, alto pra caramba, ontem, véspera de feriado de noite, a minha bobina resolveu pedir demissão, ela abandonou sua função de jogar centelha para o meu carro e automaticamente ele morreu, minha sorte que ele estava pertinho de casa, então fui empurrando e consegui trazer ele até aqui, e caralho, hoje é feriado, nada abre, viado. Então eu falei, quer saber, eu vou meter a mão nessa porra, ver o que que dá. Há muito tempo que eu não mexo em carro, eu estou enferrujado, mas vou meter a mão e vou fazer. Arranquei tirando, acabei arrancando a bobina do carro e vamos continuar. Tá aqui ó, a bobina estava presa aqui, tá aqui os três cabos, o cabo de vela, o terra, o cabo da bobina, o terra, isso aqui não pode perder, não, não, filha da puta. Pronto, peguei o terra que vai ligado no parafuso e aqui numa presilha que vem aqui. Tirei a bobina, vamos lá dar uma olhada nela. Só uma ressalva, e como que eu vou tirar a bobina se eu não tenho ferramenta? Eu lembro que eu tinha um kit vagabundo lá no Recreio de Bandeirantes, na casa da mamãe, onde eu morava. Aí eu fui lá e peguei. Não vale porra nenhuma, mas salva uma vida do caralho. Aí eu tirei a bobina, olha só. Eu tava achando que ela era original, mas não, tá aqui ó, magnete amarelo, aí aqui embaixo tem escrito 9 do 10 de 2009. Então ela já é uma outra bobina, porque a original já deu problema. E aí quando eu abri, eu vi que a bobina tava toda aberta. Ela tava desmontada, assim ó. E aqui, olha lá, a solda tá partida. Então o que que eu fiz? Tem uma moeda aqui perto de casa que ela tava aberta. Então eu fui lá, comprei o ferro de solda e trouxe aqui pra casa pra fazer esse trabalho de solda. Nessa parte da bobina, botar no lugar e ver se funciona. Tomara que funcione. Porque a peça, eu vi no Mercado Livre, a galera pedindo 170, 180, 170, 180, 190. E tinha um cara vendendo por 70 reais, tá ligado? Aí tu fica com medo. Você tem medo de comprar todo mundo vendendo por 170 e o cara vendendo por 70. Aí eu comprei ferro de solda, vamos ver se eu consigo economizar dinheiro. Tomara que dê certo. Funcionou. Funcionou. Essa porra tá esquentando. Funcionou. Agora a gente vai unir aqui as duas partes. E meter solda. E meter solda. Tá quase. Isso aí. Isso aí. Vamos soldar um pouquinho no outro lado pra só garantir. Mas no outro lado tá bom. Isso aí. A solda ficou horrível. A solda ficou feia, mas funcional. E é isso que a gente tá querendo nesse momento. Um bagulho que funcione. E sabe por que que essa porra aqui se abriu e a solda daqui... Cadê? Aqui. Tá boa? Tá. E a solda daqui se partiu? Porque eu passei numa rua de paralelepípedo e o bagulho simplesmente soltou, mané. Então pra evitar esse tipo de solta de novo, eu vou amarrar um arame aqui. A famosa gambiarra. E vai resolver o problema. Já era. Esse aqui não solta mais. Show, show. Gambiarra feita. Pra ele não se abrir mais e soltar a solda mais uma vez. E agora vamos pra parte mais legal. Vê se funciona. Vamos comigo. Tá ali. Gambiarra instalada. Os três fios. O terra. Vamos pro teste. Vamos testar. Ligou a bomba, ponto morto. Tão dizendo. É isso aí. Sabe o que eu acabei de fazer? Eu acabei de economizar mais ou menos 200 reais. Gastei 36 com ferro e com arame de solda. Eu mesmo meti a mão e resolvi. Entendeu? Então, rapaziada. Então, rapaziada. É... Não tenha medo. Se você tem uma noçãozinha, mete a mão que vai dar certo. Barraça, Playboy. 200 reais. Tchau. Tchau.